Gente, olha como que ela tá linda! Já tá dormindo de novo, já, no carrinho, já. Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é domingo, amanhã, dia 30 de dezembro. E a gente tá aqui em casa, resolvi ligar a câmera e mostrar pra vocês o que a gente tá aprontando por aqui. E já tem um tempo, já, do último vlog que eu gravei. Então, eu vou usar os vlogs, assim, pra atualizar tudo que tá acontecendo. Como eu falei, tá rolando vídeos alternativos aqui no canal também. Sempre quando eu posto, eu libero. Porque eu deixei alguns conteúdos prontos, mas tem que passar pro editor, pra ele editar. Porque, às vezes, eu edito os vídeos, às vezes, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que edita. Então, como agora eu tô nessa fase, assim, pós-parto, alguns vídeos, a maioria dos vídeos, o editor que tá editando. E agora, Julinha e o Lucas estão aqui. Oi, gente! Eu tô quase dormindo. Ela tava... Eu tava dando banho nela e ela ficou com muita vontade de mamar. Então, a gente botou uma roupinha bem rápido pra dar mamar. Mas hoje a gente vai na casa da minha avó, que até já apareceu aqui num vídeo do canal. A minha avó Naná, a gente vai levar ela lá pra ela conhecer, porque ela ainda não conheceu. Pra minha avó é muito difícil sair de casa, né? Ela já tem mais idade. Então, a gente vai lá pra apresentar a Julinha pra minha avó. E agora eu vou dar uma organizada aqui na mesa, nisso daqui de café da manhã. Porque tem o macarrãozinho pronto aqui, com o molho e o macarrão, que já tava pronto. E vai ser o nosso almoço de hoje. São meio-dia e 41. Então, vai ser o nosso almoço de hoje aqui. E eu vou arrumar rapidinho aqui a mesa. E... E esquentar mesmo a comida, né, gente? Porque eu tenho deixado algumas comidas prontas, sempre quando dá. Porque nesses dias, assim, com o neném pequenininho, pra fazer comida e tudo mais, é mais complicado, né? Então, essa comidinha já tava pronta na geladeira. E vai ser nosso almocinho de hoje, assim, mais prático. Acabamos o almoço. O Lucas lavou as vasilhas. As vasilhas ali, já tá tudo pronto. E a Julinha tava no carrinho quando a gente tava almoçando. Só que ela já tava começando a ficar com sono. E aí a gente levou ela pro berço. O Lucas tá ali, ó, jogando um negócio. FIFA, esse negócio de Playstation. E ela tá dormindo aqui. Inclusive, gente, uma das coisas, assim, que tem me ajudado muito nessa fase, assim, que eu fiz tanto antes do parto, quando eu tava grávida ainda. Tanto nessas primeiras semanas também me dediquei a fazer isso. Foi a fazer cursos. Eu fiz vários cursos. Eu falei com vocês. Fiz curso de amamentação, que me ajudou muito na pega. Fiz curso de cuidados. E um curso que eu fiz essa semana, que inclusive foi até online. Foi um curso de sono, que, gente, sério, eu sempre acompanhava no Instagram. E eu não acreditava que realmente fazia o neném dormir. E aí eu resolvi fazer o curso do bebê dorminhoco. Comprei mesmo, fiz. E tô, assim, adorando. E uma das coisas, assim, que mais me preocupava era essa questão de dormir. A Julinha, ela dorme bem, sabe? Nos primeiros dias de vida, ela tava dormindo muito. A gente tinha até que acordar pra dar mamar. Porque ela não acordava. Mas, depois ela começou a acordar e tudo mais. Ela teve alguns dias também que a gente teve um pouco de dificuldade em fazer ela dormir. A minha cunhada até falou que poderia ser algum dos picos de crescimento. E eu fiquei meio preocupada, assim, gente. Porque essa questão de privação de sono é uma coisa que faz muita diferença pra mim, sabe? Porque, assim, uma coisa que eu amo é dormir. Então, eu preciso dormir. Mesmo sabendo que eu tenho que acordar de 3 em 3 horas, eu tenho que dormir um pouco. Porque senão eu fico muito, muito cansada. Eu não consigo fazer nada. Nem consigo, inclusive, gravar vídeos, fazer stories. É muito complicado. E aí eu resolvi fazer o curso do bebê dorminhoco. Eu comprei o curso. Eu fiz quando ela tava com 15 dias. Mais ou menos eu resolvi comprar e fazer. Pra já ir aprendendo. Ela fazia o neném dormir sozinho. Ela também tava dormindo comigo aqui no quarto, no carrinho. Eu resolvi já levar pro berço. Pra realmente começar a criar hábitos mais... Hábitos que adequam a minha vida, né? Eu acho que o importante é você se adequar à sua vida. Então, eu fiz o curso e adorei. Vou deixar o link aqui. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. E, assim, eu tô adorando, gente. Tô gostando muito. Eu sou muito fã de curso online, né? Inclusive, o curso recebendo em casa é online. Porque eu acho que é muito legal. Porque você pode ver e rever várias vezes. Então, eu já assisti. O Lucas vai assistir também. Mas eu já passei bastante coisa pra ele do curso. E futuramente eu quero colocar minha mãe também pra assistir. A minha sogra. Porque eu acho que é muito válido. Assim, a família inteira tá alinhada. Todo mundo que vai ficar com ela, sabe? Então, eu acho que vale a pena. Olha, e aí enquanto ela tá dormindo... Eu deixo aqui, olha. A babá eletrônica. Aqui. E aí, quando eu escuto, né? Dá pra escutar pelo quarto. Mas aqui também eu escuto ela, sabe? Também vejo aqui na babá eletrônica. Às vezes ela só dá uma resmungadinha e volta a dormir. Então, eu nem preciso ir lá. Então, agora eu vou tirar uma soneca. Na verdade. Eu que vou dar uma descansada. Ver um filme. Fazer alguma coisa. Hoje é domingo. Hoje tem vídeo novo lá no canal. Daqui a pouco eu vou me organizar pra assistir o vídeo. Né? Porque eu já vi que meu editor já colocou o vídeo lá. E vou me organizar pra assistir o vídeo. Ah! Sabe uma coisa que eu queria mostrar pra vocês? Que eu achei muito legal, mas o meu acabou a bateria. Foi esse negócio aqui. Porque tá muito calor. E tem os bichos, né gente? Pernilongos e tudo mais. E a minha mãe comprou isso daqui. Pra mim, ganhei de presente. É dessa marca Kiko. Que você liga. Liga. Ele acaba a bateria. Você liga aqui. E ele emite um ruído. É próprio pra bebês, tá gente? Isso é próprio pra bebês. Tanto que essa marca é de coisas de bebê. Você liga. E ele emite um ruído pros bichos. Pra afastar os bichos. E gente, é muito bom. Eu tenho até que colocar uma outra bateria ali. Porque faz muita diferença pra Julinha. Porque eu fico muito preocupada com os bichinhos, gente. Aqui em casa. Tem muita mata, tá vendo? Então, é sério. Eu me preocupo muito. A gente é picado. E eu morro de idosinha dela. Porque a pelinha é muito sensível. Gente, já estou agora mais arrumada. A gente vai lá na casa da minha avó. Ela acordou. Troquei a roupinha dela. Na verdade, só tirei a calça. E botei um vestido. E uma meia fina. Esse sapatinho que ela tá usando. A minha avó que fez. Então, quis colocar em homenagem a ela. Já que a gente vai lá visitá-la. Também tô com um lacinho aqui na mão. Que a gente vai colocar na cabecinha dela. Tamo pronta, né, Julinha? Né, amor? Tamo pronta. Eba! Uhul! Tá gostando, vó, de conhecer a Julia? Você gostou de conhecer a Julia? Ah, demais! Você acha que ela parece com a mamãe ou com o papai? Não, com a sua mãe. Com a minha mãe? Ou comigo? Com a sua mãe. É? Eu acho que parece com o papai dela. Com o papai? É. Eu acho que parece comigo, entendeu? Parece com você e com o Lucas. Ah, então tá. É. Olha o narizinho, olha lá. O narizinho, eu achei que parece comigo. É, corre. Ah, então tá bom. Sobrancelha. Ela parece com você. Ah, então tá bom. Obrigada. Tem que... Vocês estão se parecem? É verdade. Casa. Julinha quis mamar. Papai agora tá fazendo ela arrotar ali. Tá ali no fundo. Enquanto eu, depois de mamar, né, tô aqui assistindo o vídeo no canal do YouTube. Como falei com vocês, eu tô revezando. Conteúdos que eu já tinha deixado gravado com conteúdos novos, né? Pra não ficar só coisa, tipo, gravada. Olha quem tá aqui. Gente, eu tirei o vestidinho dela pra ela dormir. Mas aí ela ficou pouquinho tempo dormindo no berço, porque já deu o horário da mamada. Gente, agora estamos aqui recebendo visitas dos outros avós. Ei, vó. Oxe. Dos bisavós. Ah, é. Dos bisavós. Nossa, meu cabelo tá todo dançado. A vovó tá aqui tomando um cafezinho. Vou. Não, não é. Vou lá no canal do YouTube, vó. É, vai. Dá um tchauzinho. Dá um oi aí pra câmera. Oi. Oi, os bisavós da Júlia. Ô, pai, o que que o senhor veio fazer aqui? Vem ver quem? Quem? O senhor veio ver quem aqui? Eu vim ver ali. Gente, agora eu tô aqui. Na verdade, já é outro dia. Porque toda vez que eu venho gravar, a Julinha me chama. E realmente agora, nesse momento, eu tenho priorizado ficar com ela. E tô aprendendo ainda a gravar vlog com o neném, né, gente? Confesso que ainda tô em fase de treinamento. Espero que vocês estejam gostando desses vlogs, assim, mais randômicos. Eu fico conversando, olhando pro lado. Porque eu tô olhando ela aqui. Ela tá mexendo na babá eletrônica. Tipo, dormindo, sabe? Mexendo. Parou de mexer na perninha. Ficou preocupada. Ficou medo dela virar. Eu tô usando aquele rolinho segura neném. Mas ela é bem... Adora ficar movimentando, sabe? No berço. Gente, eu tô aqui pra contar um pouco também como que tá sendo essa fase. Eu falei com vocês, né? Depois eu quero gravar um vídeo com detalhes, contando minha experiência do parto. Também falando sobre o último mês da gravidez. Eu sei que tô um pouco atrasada. Porque a Julinha daqui a pouco já completa o mês. Mas eu quero muito. Eu vou ver se semana que vem eu arrumo um tempinho pra gravar. E essa fase, assim, do pós-parto, principalmente esses dias que eu tenho ficado em casa, estão sendo relativamente tranquilos. Eu já tive, assim, meus momentos de mais sensibilidade, onde as emoções realmente tomam conta. Pra falar a verdade, foi umas duas vezes, assim, que eu fiquei mais emotiva. E, enfim, né? Essa coisa, tipo, baby blues que eles falam. Né? Assim, mas nada muito contínuo, sabe? Coisas momentâneas. Fica muito emocionada também pelo fato da gente estar vivendo uma experiência nova por aqui. Eu também estar vivendo uma fase nova na minha vida, na maternidade. Então, tem hora que realmente as emoções tomam conta. E a gente fica, tipo, realmente muito, muito emocionada com tudo que tá acontecendo. Mas tá sendo tranquilo. A questão, assim, do sono. É uma coisa que, às vezes, me pega um pouco, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de dormir. Eu preciso confessar, eu sou uma pessoa que curte muito uma soneca. Então, teve um dia, assim, que a Julinha, tipo, não dormiu. Ela acordou muito, muito picadinho. E aí, eu fiquei com um pouco, assim, de privação do sono por causa disso, né? Mas aí, durante o dia, meus pais vieram aqui. E a gente ficou, eles me ajudam com ela também, o Lucas. E aí, depois, as coisas se regularam. E também, agora, eu tô tentando implementar uma rotina com ela. Que eu quero levar aí pros próximos meses. Que eu aprendi, inclusive, no curso que eu fiz do sono. Mas, eu tô indo bem. Tá sendo tranquilo. Eu imaginei que essa fase, assim, do puerpério. Essa fase, logo depois do parto, fosse um pouco mais intensa. Comigo, tá sendo tranquilo. Tranquilo, né? Assim, os pontos da minha cirurgia, da cesárea, né? Da cirurgia, tão super bem. Eu fui no médico essa semana olhar e tá tudo tranquilo. Ainda tô, claro, de resguardo, né? Daí dos 30 dias, não tô podendo fazer muita coisa. Mas tá sendo bem, assim, melhor do que eu imaginava. Eu acho que eu escutava muitos relatos de pessoas que passaram, assim, por um momento muito tumultuado. Não que eu não tenha tido meus momentos. Igual eu falei, eu tive, sim, umas duas vezes. Não sei se até o final do mês eu vou ficar, também, alguma outra vez. Um pouco mais emotiva. Um pouco mais... É... Vivendo essa oscilação de humor, também. Mas tá sendo tranquilo. Então, eu queria falar pra você aí, que tá grávida. Pra não se preocupar, porque vai dar tudo certo. E você vai levar isso, tirar isso de letra, eu tenho certeza. E eu acho que, às vezes, a gente escuta muito relatos de pessoas que, às vezes, amedrontam um pouco a gente. Pelo menos isso aconteceu comigo. E, às vezes, as coisas, elas são menores do que as pessoas falam. É claro que cada pessoa é de um jeito. Eu sei. E eu tô aqui pra compartilhar a minha experiência. Pra falar que, uma vez ou outra, você vai ficar um pouco emotiva. Vai ficar um pouco emocionada. Um pouco com os hormônios à flor da pele. Mas, isso é momentâneo. E logo passa. Mas eu queria perguntar pra você aí, como que foi essa questão no pós-parto. Essa fase aí na... Você que já é mãe, que já teve filhos. Conta pra mim. Eu não sei também se pra mim tá sendo uma coisa mais tranquila. Porque a Julinha foi muito planejada. Eu me organizei bastante antes dela chegar. Tanto com as questões do trabalho, quanto com as questões dela também. Com a minha rede de apoio que eu tenho. Eu acho que eu tava preparada também por essa questão de ficar com ela o tempo inteiro. Então, eu não sei se foi isso. Pode ser também. Mas, eu tô aqui pra falar uma coisa pra todas as pessoas que estão grávidas. Pra todas as mulheres, na verdade. Que uma coisa é fato, gente. A gente é muito mais forte do que a gente imagina. Muito, muito mais forte. Então, se você tá grávida, vai passar por isso. Pode ter certeza que você vai tirar de letra. E vai ser super tranquila aí pra você. Pelo menos é o que eu desejo do fundo do meu coração. E se por um caso, algum dia. Você que tá aí também vivendo essa fase. Mas tá sendo um momento um pouco mais tumultuado na sua vida. Você fica muito emotiva. Pensa que tudo passa. Tudo vai passar. Nada como um dia após o outro. Aí na sua vida. Uma coisa, assim, que eu acho que tá sendo um pouco, às vezes, difícil. Pra mim. Uma parte que é mais chata. E já tinham falado isso. A Letícia, uma amiga minha, já tinham falado isso. É a questão de, tipo, ficar em casa. Entendeu? Então, assim, como eu não posso sair muito com ela. Ela ainda é muito pequena. A gente faz passeios, tipo, vai na casa da minha mãe. Vai na casa da minha sogra. Tipo assim, eu fui na casa da minha avó ontem, muito pouco tempo. Só pra levar ela mesmo. Essa questão de ficar o tempo inteiro em casa. Às vezes, é um pouco, assim, digamos, entediante. Entendeu? Assim, eu acho. Às vezes. Não toda vez. Porque, às vezes, vem visita. Às vezes, minha mãe tá aqui e tal. A gente também tem as atividades com ela. Mas, como eu fiquei vários dias em casa, sem sair de casa. Então, isso, às vezes, é um pouco entediante. Não chega a ser, assim, insuportável. Mas, é, digamos assim, que pra mim foi uma coisa que incomodou um pouco. Mas, daqui a pouco, a Julinha já tá com um mês. E a gente vai no pediatra. Vamos conversar com ela também. Pra ver que tipo de passeio a gente pode fazer. E, aos poucos, a vida vai entrando, né, gente? No eixo, igual eu falei, tudo passa. E a gente é mais forte do que a gente imagina. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijão. E até mais!